E aí galera, beleza? Isso aqui é o Zapcraft e hoje eu trago outro vídeo pra vocês e nesse vídeo eu vim ensinar vocês a como utilizar o B-Anti-DV, tá? Quero avisar pra vocês antes que o link pra o download desse aplicativo se localiza lá no grupo do Zapcraft, beleza? Entra lá na área plugins craqueados que lá vai ter esse plugin craqueado. Eu não sei dizer se ele tá vendendo, tá? Mas se ele tiver vendendo eu vou liberar o link pra quem quiser comprar com as novas atualizações. Se não tiver, vai lá no Zapcraft, lá no meu grupo lá do Zapcraft, entra lá e lá vai ter o link, beleza? Bom, é o seguinte, antes de começar a falar sobre o plugin, eu quero avisar uma coisa pra vocês que essa semana, tá? A partir de hoje, sábado até terça-feira, às meia-noites, sempre na meia-noite vai ter vídeo aqui no canal do Zapcraft. Todo dia vai ter um vídeo específico de cada plugin que estarei trazendo aqui no canal. Então eu aconselharia vocês a deixar o chininho marcado também, tá bom? E também eu vou avisar pra vocês, eu aconselho vocês a entrarem no grupo do Zapcraft pra você acompanhar o que a gente tá fazendo e ter ajuda sobre as coisas, beleza? Ok? Dado o aviso e vamos dar o início na nossa aula. Bom, já quero informar pra vocês que é o seguinte, o plugin que a gente vai utilizar é o, como eu falei, o B-Anti-DV. O que que ele faz? Bom, praticamente ele proíbe que plays divulguem servidores de outras pessoas. E velho, mano, esse realmente é o melhor plugin de anti-divulgação da comunidade Minecraft. Pra vocês terem ideia, o plugin foi criado lá em 2015, quando foi surgindo a versão 1.8 e 1.7.2. Eu não sei dizer qual ano foi lançado essas versões, mas esse plugin foi criado lá em 2015 e foi feito pra versão 1.5.2. E mano, ele funciona perfeitamente pros dias atuais. Se você tiver com esse plugin nas suas mãos, você praticamente consegue, tá? Vamos colocar entre aspas. Consegue deixar ele 100% configurado. E mano, é muito maravilhoso esse plugin realmente. E como eu falei pra vocês, ele tá 0.800. E aproveitando também, eu quero avisar pra vocês, que é o seguinte, existe uma versão aí na internet que é com o Force OP. Pra quem não tá ligado, o Force OP é quando um cara que sabe que tem um Force OP dentro desse plugin, entra no seu servidor, entrando no seu servidor, ele coloca um certo comando e ele tem acesso ao P no seu servidor. E o que eu vou liberar? Não tem isso, tá? Pode ficar de boa, pode abaixar esse aplicativo, não tem isso aqui. Você vai lá, baixa e coloca. Outra vez também que eu tenho queitar sobre esse plugin, é que ele precisa de dois plugins, tá? O Vault e o Legend Chat e o Permixex. Eu acho que são três, falar a verdade. Se você não tiver o Vault, que é meio difícil, todo mundo usa, mas se você não tiver, vai ter que colocar. O Legend Chat nem tanto, mas ele é utilizado pra chat, né? Então, eu vou aconselhar de qualquer forma o Legend Chat. E o Permixex, que sim, é obrigado se o adulto estiver utilizando o Permixex. E se você utiliza o Look, coisa, o Group Man, infelizmente não roda. Só se o mundo quiser alterar e colocar. Mas, vamos parar de rolar. E vamos pra nossas configurações. Lembrando que o link do download do plugin vai estar lá no grupo do ZapQuest, na área Plugins Crackeado. Vou até mostrar. É porque tem gente que não sabe. Aí eu vou, né, mostrar aqui, aclaramente, meu computador já deu aquela travada, né? Então, vou mostrar aqui a área Plugins Crackeado, bora. Vocês vão procurar aqui, ó, Plugins Crackeado. Aqui, praticamente, vai ter todas as categorias. E entre esse, o próprio Ban Itens. Ban Itens não, B Antidv. Tá? É só se localizar aqui. E também eu quero agradecer, deixa eu ver quantos inscritos nós temos aqui, ó. Meu Deus, quase chegando ao milzão. Então, entra lá no grupo ZapQuest, que lá vamos, né, comemorar, porque milz é fora, né? Vamos lá. Voltando aqui com o vídeo. Fez o download. Executou o servidor. Beleza. O plugin já funcionando. Então, isso aqui ele não vai criar, vou avisar. Essa log representa... Vocês vão ver lá dentro das configurações do vídeo. Vamos lá. Bom, primeiramente, ele vai perguntar o seguinte. Coloca true, caso queira, que registre quando um play falha algo bloqueado ou que foi substituído. Como assim? Toda vez que um play falar um link específico, tipo, vamos pegar o do meu servidor, redmcm.com. Toda vez ele vai deixar essa informação dentro da log. Isso é bastante importante. Aqui embaixo tem a mensagem substituída. Aqui no caso, o meu vai estar falso. Se você quiser deixar true, toda vez que um play falar, sei lá, vai tomar no seu cu, ele vai censurar a palavra cu, que eu vou mostrar lá embaixo. E vai colocar na log. Mais ou menos isso. Aqui, a alerta. Isso aqui é o alerta. Que no caso aqui é a prefix. Todo mundo já sabe o que é. Se você não sabe, vamos dar aquela explicação rápida. Praticamente é aquele símbolo. Que antes de aparecer aquele texto, aparece o símbolo e depois vem a mensagem. Logo em seguida tem configurações das palavras bloqueadas. Eu aconselho vocês a deixar como tá. Não mexa nessa parte. Essa parte aqui é praticamente pra corrigir algumas palavras. Tipo, se um cara coloca VC, ele vai colocar você. Se colocar TBM, vai colocar também. É agora, moleque, por que, o que, o que, verdade, beleza. Praticamente ele vai... Desculpa. Praticamente ele vai substituir. Aproveitando também, quero avisar uma coisa. Que é o seguinte. Nessa área aqui, onde tem ponto final nas frases. Toda vez que um player mandou uma mensagem, ele sempre vai colocar um ponto final. Não sei se vocês sabem, mas o Legendary já tem isso. Então não precisa você colocar essa opção. Como também, como tem uns códigos ali embaixo, que a gente vai bloquear, praticamente ele vai dar conflito. Então, né? Vamos deixar falso. Aqui no caso, deixa como tá. Se você quiser mexer no caso, no método de marcar outro chat. No caso, se você... É meio difícil você utilizar esse aqui, né? Falar a verdade. Esse aqui é emoji. Deixa como tá. Deixa como tá. E agora vamos pra melhor parte. Baninho de IP de servidores de Minecraft. Bom, é o seguinte. Coloque aqui os nomes que serão bloqueados. O IP pode conter essas palavras e assim bloquear. No caso, significa o seguinte. Vou pegar um exemplo aqui. Pô, toma nota e pega. É mais... É fora, né, mano? Vamos abrir uma nota. Não. É o seguinte. Ele tá perguntando quais são as palavras que vão ser bloqueadas. No meu caso, eu quero que seja bloqueada a mensagem, a palavra, vamos dizer assim, ponto com. Então, no caso, toda vez que um play colocar ponto com, vai ser bloqueado. Um exemplo. Vamos pegar... Não vamos pegar o RedMcm, não. Vamos pegar outra aqui. Vamos pegar o RedSky. Red. Ou é, não. Sky, Red. Red, não. Red Sky. Toda vez que um jogador colocar esse nome aqui, praticamente, ele vai ser quicado. Por quê? Porque praticamente colocou o ponto com, que é uma palavra proibida. Vamos pegar outra aqui, de uma hospedagem de Minecraft conhecida. Vamos pegar, sei lá. Eu vou pegar a Rei Rocha, beleza? Então, vamos simular aqui. O nome do servidor vai ser Paulo. Paulo, pronto. Aí, o Rei Rocha é Rei, Reis. Pronto. Eu acho que é Reis.com. Bom, eu bloqueei a palavra Reis também. Então, automaticamente, o cara vai ser quicado pela palavra Reis, tá? E também pela palavra, pelo domínio, né? Vamos falar assim, domínio.com. Então, é mais ou menos essas palavras que a gente vai bloquear no servidor, né? Mas eu vou mostrar logo aqui abaixo. Aqui, no caso, para funcionar, deixe todas as opções desativadas, né? Desculpa aqui. Ah, não. Deixa aqui como tá, tá? Aqui também deixa como tá. E aqui é pra ignorar algumas coisinhas, tá? Coloca aqui as características que irão ser ignoradas no meio das palavras bloqueadas. No caso, as palavras bloqueadas são, tipo, algumas aspas, vamos dizer assim, tá? E aqui são as mensagens bloqueadas. Bom, já quero avisar pra vocês que, praticamente, vocês não vão vir completa. Vocês vão vir pela metade. Mas o meu, eu coloquei um bocado, vocês podem perceber. Isso aqui são domínios de hospedagem que utilizam. Eu coloquei da Hype, da Inchado, eu coloquei da Mythic, eu coloquei também lá da Reihost, da Invictus. Eu coloquei todos que eu lembre, tá? Então, se você no outro lado não tem e não sabe pegar os domínios, eu posso liberar lá no grupo também, lá na área Cracks, beleza? Eu vou fazer uma pasta em Ra e eu estarei liberando um bloco de nota só com esses IP. E se você sabe outro IP personalizado de hospedagem de Minecraft, eu aconselharia vocês colocarem aqui também, tá bom? E um truque também que eu vou falar pra vocês, lá no grupo de Zapcraft, e esse truque funciona, é o seguinte. Aqui nós temos uma área chamada Divulgações. Aqui em Divulgações, sempre a galera divulga vídeo, por aí vai. Bom, mas tem uma coisa específica que a gente pode se aproveitar aqui, né? Que é o seguinte, ó. Vamos procurar aqui um IP de uma pessoa, um IP de um servidor. Vamos procurar aqui, tá, tá, uhum. Ó, aqui, ó. Percebe que o cara colocou jogar, olha só, jogar, traço, rede e por aí vai. A palavra que a gente pode bloquear é jogar. Ó, vocês podem perceber, ó. Jogar a gente pode bloquear porque tem um traço e a metade das empresas utilizam. Outro domínio que a gente pode bloquear é o tk, que no caso a gente copia o ponto tk e a gente também pode bloquear essa palavrinha aqui também. Então, no caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou bloquear esse nome jogar. Vamos bloquear o jogar, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. A gente aciona menos dois pontos. No caso, esse dois pontos não seria a coisa. E nome jogar. Beleza. E a gente vai fazer isso. Beleza, agora vamos descer lá pra baixo, que no caso são as configurações, caso queira substituir um nome. Toda vez que um player falar um palavrão, vai ser censurado com a palavra censura. No caso, se o player falar cu, vai ter um nome censura. Tipo isso. Aqui embaixo tem as opções para ativar ou desativar certos comandos, né? Você pode perceber. Barra tel, por aí vai. Se tiver a palavra... Esse aqui, no caso, eu não vou nem mexer porque eu utilizo o Legend Chat. Então, se eu mexer nessa parte aqui, provavelmente estarei mexendo alguma coisa lá no Legend Chat. Esse aqui deixa eu montar. Aqui é só uma mensagem, se você quiser traduzir. E aqui é o Chat. Se quiser traduzir também. E agora eu vou começar a falar sobre ações. Ações é o seguinte. Vamos simular que um player faça alguma coisa. Beleza? Tipo ele vai... Sei lá, ele divulga ou impedir uma hospedagem. Você pode fazer duas coisas. A primeira é que ele vai notificar esse jogador dizendo o seguinte. Você não pode divulgar IPs ou sites. Então, aqui já vai ter uma mensagem padrão, tá? Essa mensagem vai ser padrão. Só que tem outras funções aqui embaixo. Nós temos essa aqui, que não vai estar assim. Vou logo avisar. Vai estar assim. Em caso, é o seguinte. O que ele quer fazer aí? Bom, eu vou explicar nessa parte aqui. Ele praticamente vai estar o Temp Ban no jogador mais um Ban de 1 segundo. Então, no caso, o jogador vai ser banido temporariamente por 1 segundo, tá? Nesse caso, eu programei porque eu estou utilizando o Max Ban. Eu vou fazer vídeo aqui no canal. No caso, eu coloquei o seguinte. Eu coloquei Temp Ban. Beleza? Logo em seguida, eu coloquei o nome do jogador. Toda vez que o jogador fazia uma divulgação que não é permitida, sempre vai ser selecionado ele. Quanto tempo? No caso aqui, eu coloquei a cada... A dois minutos, no caso. Logo em seguida, eu coloquei... Você não pode divulgar outro servidor ou site, tá? Então, a mensagem foi essa. E também eu coloquei outro comandinho. Que no caso é o seguinte. O money que esse jogador está, ele praticamente vai ser resetado. Pra quem não está ligado, vou mostrar aqui pra vocês na tela. Esse eco... Eco... É reset? É do Essentials. Então, praticamente... Vocês podem perceber que eu estou com 224K. Então, quer dizer que toda vez que eu divulgar um servidor aqui dentro, o meu money vai ser completamente resetado. Mas, eu vou ser banido temporariamente. Beleza? Então, praticamente é isso. Se você quiser deletar o plot em uma pessoa, você coloca plot me reset. Não sei se é reset. E o nome do jogador. Então, toda vez que o play divulgar, praticamente vai ter o plot me resetado. Beleza? Bom, essa aqui é a configuração. É bem simples, para falar a verdade. Vou mostrar uma informação também que eu falei sobre a login, né? Como aparece a login, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês claramente. Deixa eu só enviar essa configuração que eu fiz. Beleza. Essa aqui é a login que toda vez que um jogador é quicado ou é notificado, ou sei lá, o cara divulga outra coisa. Praticamente, vai aparecer aqui, ó. Aqui vai aparecer o nome do jogador mais a palavra que a gente bloqueou. Lembra que a gente bloqueou .com? Então, se o play coloca, ah, entra no meu servidor .com, pronto. Aí vai ser bloqueado. Então, todos vocês podem perceber que a metade desses moleques sempre utilizam o net, .com e por aí vai. Porque quase todas as hospedagens de Minecraft sempre usam .com, .com.br. Todas as hospedagens de Minecraft, não importa. Todas as Minecraft utilizam isso. E agora vamos fazer um teste, né? Bom, eu já configurei. Ah, tá. Esqueci de falar no início do vídeo. Dizer o seguinte. Esse B, esse, putz, esse B anti-DV, ele não funciona com o Peppa Spigot, tá? Ele dá erro. Como assim, ZapQuest? Se por acaso você dá um comando de barra ban temporariamente, praticamente ele vai dar um erro no seu console e vai crachar seu servidor e você vai ter que ligar e desligar ou entrar em contato com o responsável da hospedagem. Então, já tô avisando isso. Se você for utilizar o B anti-DV, utiliza o Spigot. Não utilizo o Peppa Spigot. E, ó ZapQuest, mas seu servidor tá rodando com o quê? Nesse exato momento meu servidor tá rodando com o Spigot. Lembrando que esse plug que foi criado, o B anti-DV, ele foi criado lá na versão 1.5.2, na versão 1.5.2 e na versão 1.7.2, pra falar a verdade. Na versão Quarty Bucket. Então, ele funciona pra aquelas versões e pra Spigot. Se você tiver com outro sistema, a chance de dar erro é muito grande. Então, já tá dado todos esses avisos que eu precisava. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu não quero mais jogar no meu servidor. Eu quero jogar no Redesky. Então, eu vou divulgar o IP do Redesky. Então, vamos colocar aqui, ó. Redesky.com Olha só. Ah, tá. Eu não fui quicado, porque é o seguinte. Eu tô com o IP no meu servidor. Então, eu já tô avisando. Se você tiver com o IP no meu servidor, ou com uma tag poderosa, uma tag master, você não vai ser quicado. Então, né? Vamos colocar novamente. Eu já tirei meu IP, vocês podem perceber. Ó, Redesky.com Foi banido do meu servidor. Vocês podem perceber. E a mensagem aparece. Aqui. Lembrando que essa mensagem personalizada é a mensagem lá no MaxBank. Que a gente vai fazer vídeo logo, logo. E tá escrito. Olá, você está temporariamente banido do nosso servidor. Espere em dois minutos e por alguma coisa. Motivo. Você não pode divulgar outro servidor site aqui. Pela Steff. Aí vai ter o console. Porque quem baniu eu foi o servidor. E o comando foi dado pelo console. E o site para ser desbanido é o Redesky.com Que a gente vai colocar o botãozinho lá de venda. Olha como é bem simples, fácil, básico. Vocês podem perceber. Bem legal, né? Tomara que tenha gostado do vídeo. Quer fazer o download do Pug... Vamos lá. B-A-T-D-V. Mano, entra lá no grupo do Zobcraft. Tá na área. Crackeado. Se você quiser essa lista de links bloqueados. É, mano. Entra em contato. Então, galera. Tomara que tenha gostado. Gostou, não gostei? Inscreva no canal. Não esqueça de trabalhar. Se possível, comentar. E até mais. Tchau.